Na noite mais triste Não há escuridão Para um povo que resiste E não dobra a razão Na noite mais funda Não há solidão Para a torrente que inunda O corpo da nação E a alvorada vai crescendo Em cada mão estendida Em cada mão E a alvorada vai crescendo Em cada mão estendida Em cada mão Na planície mais nua Uma voz se levanta E outra mão continua O grito da garganta Na planície gelada A chama não morre Não há força calada Pelo sangue que corre E a alvorada vai crescendo Em cada mão estendida Em cada mão E a alvorada vai crescendo Em cada mão estendida Em cada mão Na treva bem escura Há um povo que avança Moletidão em procura Do cimento da esperança Na treva pestilenta Da opressão apodrecida Ganha, 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 ganha 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 Em cada mão estendida, em cada mão E a alvorada vai crescendo Em cada mão estendida, em cada mão E a alvorada vai crescendo Em cada mão estendida, em cada mão E a alvorada vai crescendo Em cada mão estendida, em cada mão E a alvorada vai crescendo